Onde é que foi a grande? Está indo lá, não vai lá, não vai lá Está indo lá, não vai lá, não vai lá Está indo já carregou Não vai lá, não vai lá Deleza aqui e não vai lá Não vai lá lá Não vai lá lá, não vai lá lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL